Oi meninas, hoje nós vamos ter mais um especial de festas, maquiagem e cabelo para festas do final de ano, desse final de ano, a pessoa não sabe nem falar mais. Eu espero que vocês gostem, se vocês quiserem assistir o vídeo, a maquiagem, tá bom? Fica aí e assiste. E aí meninas, será que o mundo não acabou? Eu acho que não ainda, dia sexta. Vamos maquiar, não é? Então, a maquiagem de hoje vai ser uma coisa bem diva, bem facinho de fazer. Inspirei-me em Claudinha Leite, não dá igual, tá? É só inspiração nela. Então, vamos começar aqui, aplicando o Primer HD da NYX. Agora vamos aplicar uma sombrinha. Mas é bem cor da pele, assim. Só para dar uma uniformizada. Essa aqui é a da Mary Kay Caramelo. Pronto, aplicamos em toda a pálpebra. Daí agora a gente vai usar essa sombrinha, que ela é cintilante. É quase do tom dessa outra, um pêssego. Só que ela é cintilante, da Chrome, número 1. E aí a gente vai passar aqui na parte mais alta do olho. Daí nós vamos aplicar aqui essa sombrinha também, para iluminar a sobrancelha. Você vai ver que é bem fácil de maquete. Pronto, zoom. A gente vai pegar um pincel pequenininho, de côncavo. Vamos só marcar de levinho aqui o côncavo, tá? Levíssimo, levíssimo. Um marronzinho bem claro. Aqui, ó. Vamos com esse marronzinho aqui, mais puxado para o vermelho. Vamos com esse marronzinho aqui. Vamos com esse marronzinho aqui. Vamos com esse marronzinho aqui. Daí vamos esfumar essa cozinha Com um pincel grandão de côncavo Então é uma coisa bem levinha assim Só pra marcar o côncavo mesmo Agora a gente vai iluminar as pontinhas aqui Vamos usar uma sombrinha aqui bem clara pra iluminar Vou usar essa aqui que é da Vult Uma sombrinha metálica Deixa eu ver aqui o número A cor é a número 4 Aí agora a gente pega um pincel fininho assim E vai iluminando aqui na frente Iluminamos Agora vamos pro delinhador, tá? Se eu sair de foco, vocês me perdoem Porque é uma coisa difícil Ficar no foco E passar o delinhador ao mesmo tempo Tipo chupar manga e arsuviar Vamos lá E aí Prontinho meninas O delinhador tá pronto Tá vendo? Fiz bem puxado dessa vez Se não quiser tão puxado Faz um medãozinho o rabinho aqui, tá? Vai ficar bonito também A gente vai passar cola aqui nos cílios Enquanto a cola cega A gente vai arrumando a sobrancelha Hoje eu vou usar esses cílios aqui Deixa eu arrumar os cílios na caixinha Pra ficar melhor pra ver É o DW Aqui ó Um pincelzinho Chanfradinho assim Pra fazer a sobrancelha Vou usar Esse Trenzinho de sobrancelha aqui da NYX Minha cor é A3, tá? Vou arrumar aqui de levinho Então não, a gente não pediu não Porque a gente não desfaz essas regras A gente precisa desmontar Então a gente não desfaz essas regras Aí ela falou assim Coloca Daí a gente vai dar uma fixada na sobrancelha Com um rímel incolor, tá? Sobrancelhas prontas Vamos agora pros cílios Que se eu achar uma pinça aqui Ia ser uma maravilha Mãe, cadê a minha pinça? Ai gente, o que acontece com as pinças? São que nem duendes Vamos lá Voltando à maquiagem da Claudinha Era uma coisa assim Bem clássica Um delineador E uma sombrinha bem clarinha E por cima ela jogou um glitter Daí você pode parar aqui E arrumar o delineador Passar aqui por cima, né? Reforçar o delineador pra tirar a cola E parar por aqui mesmo Ou se você quiser Você pode aplicar o glitter Como eu quero Eu aplicarei o glitter Como a gente vai reforçar O delineador de novo Não tem problema Se eu passar por cima, não Olha, olha, olha isso Ah, o glitterzinho que eu tô usando Como eu já dizendo O glitterzinho que eu tô usando É o da Milani Número 3 Que é um dourado É um glitter em gel, tá? Por isso que tá fácil assim De passar Só dar uma passadinha E ele já segura Vocês não reparem Minha sobrancelha, tá? Porque tá Aquela mitosa coisa Eu perdi A Milvinha esse mês O estoque tá horrível Aqui, ó Tá vendo? Com glitter Sem glitter Com glitter, sem glitter E você decide o que você quer Adoro Gostei, tá gente Vou só reforçar aqui Esse iluminador Aqui em cima Agora vamos Reforçar o delineador Em cima dos cílios, tá? Vou usar o líquido Porque aí é mais fácil De passar por cima Vou usar esse aqui Da Essence Eu adorei esse delineador Porque Quando ele seca Ele não fica com aquele brilho, sabe? Ele fica fosco Fica mate Dá um efeito bem bonito Não sei Vamos pro rímel agora, meninas Vou usar o roxinho Da Maybelline hoje De falsos Vamos passar aqui Um lápis de olho Cor da pele Pra aumentar os olhos A gente passa só na uninha d'água, tá? Pronto, meninas Olhos prontos Vou abrir aqui a câmera Pra vocês Agora a gente vai pro batom Eu vou usar esse Da NYX Esse creme Mate Que é o número 9 E por cima É nem bom usar esse aqui Minha boca tá muito rachada Por cima Eu vou usar esse batom aqui Onde está ele? Do Damolinos Número Qual é o número? É o Palen Pink Aqui nas bocheças Eu vou usar um blushzinho Bem clarinho Vou usar esse aqui Da NYX Que é blush e bronze Bora, bora Número 5 Agora sim, bora fazer esse cabelo Gente Vou levar esse aqui E aí Obrigado.